Acabou o cachorro, a manga. Onde foi? O que tem aí, Drem? É o som. Mirinha com um copo de barata aqui. De barata não. Um sapo bem grandão. Outro carregando água e a Mirinha carregando lagarto. Outro carregando comida e ela carregando lagarto. Olha a abelha. Olha a abelha. A abelhazinha dá uma picada e minha filha vira aí. Meu filho quer mais, é. É. Essa daí ainda não. A amarelinha que é madura. Traz aí. De bujão. Vai sair de abelha? Bota aí. Aqui é o filme do olho d'aga. E ela beber água? Pois. Um sapo bem grandão. É. É. Não, não, não. Tem sapo bem grandão. Tem sapo não é lá dentro, hein? Não, é só a giré grande que fica dentro do canto. Não é só a moto não, né? Ah, não. Fica dentro desse canto. Tem que dar uma limpeza, né? É. Cheio de abelhaz. Seu, eu disse, é. Tô. É. É. Ué, ela tá lá dentro do canto cantando ela. Ok, mais como tá aí? Pô, pei essa bichu que tá cantando aí. Quero ver você pular com esse negócio na cabeça. O que? E aí, seu Joseto? Tudo bom? Tá bem, rapaz. Não, de vez de quando acontece. Agora tá em São Paulo, em São Paulo tá morrendo e todo mundo afogando. Tá demais. Todo mundo querendo ouvir a Janzinha. É o som da Janzinha. Ela viu aí. Baquinho, pula aí dentro. Deixa eu ir. Cadê a gente vai ver o sapo? É, lá dentro, pô. Fica aí. Ladrão, tudo bocado. A mulher deixou a cuiaí foi embora? Olha aí. Boa, dá pra ver. Não dá pra ver não, tá escondido. Não dá pra ver não. 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 Bebê que pula nasce na bruta. Ah, minhas lagartinhas! Tá andando dentro do pôr. Tá aí. Apesar daquelas lagartas. Aham. Olha a largada da Miriam. Comecei muito. Gente, que isso! Todo mundo com... Todo mundo procurando fruta e a Miriam procurando lagarta. Isso é bióloga, menina. O outro tirou a manga e fica só olhando a manga ali. Pois, vambora, Gilson? Bora! Já tomamos água de coco, comer melancia, mamão e tudo o que quer mais. Vem embora agora. A outra a gente pega o lagarta. Tô indo. Bye bye! Tá chuva. Tchau, menino. Tá bom. Bora, Gilson. Pra nós ir no telefone. Muito bom. Tchau, menino. Tchau, menino. É, rapaz. Tô nevoz, mas tô na bicha.